Música Queridos amados amigos, eu sou Alessandro Santana por meio da TV Cívica, me encontro aqui em minha residência E hoje pela manhã, nesse dia 5 de dezembro de 2018, por volta das 6, 6 e meia da manhã Eu que trabalho como profissional liberal, exercendo prestação de serviço para vários clientes Inclusive, eu faço entrega de salgados para clientes de uma moça aqui, nas proximidades, que faz salgado para fora E eu entrego para ela, para alguns clientes, a qual ela fornece o produto E eu voltando de um dos clientes a qual ela tem lá no Rio de Janeiro, ali no Rio Cumprido Eu voltando da entrega de salgado e vindo para o ponto final do ônibus a qual eu pego para São Gonçalo Entrando numa rua que dá acesso a esse ponto final, eu me deparo com duas senhoras no ponto do ônibus Uma delas até com um cachorrinho de estimação Uma senhora mais velha e outra assim, uma moça aparentando seus 20 e poucos anos Vê se é mãe e filha, a mãe com certeza para botar a filha no ônibus para ela poder ir para a faculdade, para o trabalho, para a escola, coisas do tipo E de repente, quando eu estou a 5 metros de distância das duas, indo em direção ao ponto do ônibus Eu me deparo com um homem vindo numa moto E ele vai, para e começa a anunciar o assalto para as duas senhoras, para as duas moças que estavam na minha frente E ele fala para mim algumas coisas olhando na minha direção e ali ele falando, ora para mim, ora para as duas moças ali Muito alterado, muito nervoso, o que a gente vai fazer? Primeiro não reagir ao assalto, porque assalto não se reage, né? A maior burrada que existe é você reagir ao assalto Por mais até que você seja uma pessoa assim a princípio preparada para isso Mas o certo é nunca reagir, porque as vezes a gente vê policiais, gente que sabe atirar, policiais reformados Gente que pratica artes marciais tendo um fim trágico por reagir a um assalto Então, a princípio, nunca se deve reagir ao assalto Foi o que eu fiz, né? Não sou eu como as duas que chegaram e entregaram todos os seus pertences, celular, bolsa, né? Deram tudo o que tinham na mão do assaltante E ele falando para mim, né? Coisas do tipo, né? Volta, volta E eu ali parado, né? A gente fica sem ação, né? Na hora eu gelei, a gente gela Quem não fica apreensivo diante de uma situação dessa, né? Porque em muitas situações como não se basta Como já não bastasse perder os pertences Muitas pessoas ainda perdem a vida em ações como essa Muitas vezes um criminoso, até sobre efeito de drogas Ele acaba muitas vezes chegando e além de roubar a pessoa Ainda vai e mata a pessoa Tira tudo que a pessoa tem e fala coisas do tipo Ai ti, não ficou a tua cara não E vai pá, mata você Tira a sua vida, né? Uma maior disfarçatez Sem pena nem coisa alguma do tipo, né? Com maior futilidade hoje em dia Para as pessoas tirar a vida do ser humano Para muita gente é algo fútil, né? Essas pessoas, elas vão para o tudo ou nada Não tem nada a perder Então numa situação como essa Você, por mais que você tenha medo Você tem que manter a calma, o equilíbrio, o autocontrole Não reagir e não demonstrar nervosismo Por mais nervoso até que você esteja Foi o que eu fiz Ele simplesmente falando isso para mim Volta a volta, pô, permaneci parado Simplesmente cheguei É, vamos pegar aqui, ó Pegar aqui, ó Aqui, ó Eu mostrei a carteira para ele Eu cheguei e tirei a carteira do bolso Eu não ando com o celular na rua Eu não ando com o celular É... Fora de casa Dificilmente eu saio com o celular para a rua Às vezes quando eu vou fazer uma filmagem Assim, de um passeio, de uma excursão Ou coisa do tipo Eu chego até e levo o celular, né? Para poder botar um vídeo novo na internet Para vocês verem Mas, em via de regra, eu não levo o celular para a rua Porque eu já perdi o celular durante o assalto Dentro da loja onde eu trabalhava, né? Há algum tempo atrás Então, eu prefiro não sair de casa mais com o celular Eu simplesmente peguei a minha carteira, né? Com um documento, alguma quantia de dinheiro Eu cheguei e apresentei para o cara E fiquei ali, parado Entendeu? Simplesmente oferecendo a carteira para o cara E só oferecer resistência alguma Ele simplesmente Fez a limpa Nas duas mulheres Passou por mim E não levou nada E eu até agora Estou sem, assim Sem entender nada A ficha ainda não caiu Mas, por outro lado A gente entende Que isso foi Um grande livramento da parte de Deus Eu quero aqui compartilhar Mais esse livramento Assim, com vocês Ia ser a quinta vez que eu ia ser assaltado na vida Eu tenho um vídeo Que eu vou deixar o link aqui embaixo Na descrição Falando sobre a experiência que eu tive Inclusive quando eu fui assaltado Lá no centro do Rio Indo fazer a entrega de salgados lá E foi um grande livramento Foi mais um livramento De muitos que já recebi na vida Entendeu? Ao longo de 43 anos de existência Eu posso até, de repente, fazer Outros vídeos contando Um pouco da minha história Nesse sentido De livramentos que eu recebi Inclusive De uma certa feita Em 1988 Em que o ônibus que eu estava Vindo de São Gonçalo Para o Rio Na época em que eu morava na Tijuca E escudava em São Gonçalo Quase caiu da descida Do vão central da ponte Rina e Terói Só faltou um palmo Para o ônibus Bater na mureta da ponte E mergulhar No fundo da Baía de Guanabara Eu não era nem para estar aqui Contando essa história para vocês Eu posso até Depois contar Com mais detalhes Esse depoimento Esse testemunho Acerca desse Incidente que ocorreu E graças a Deus Não aconteceu nada de mais grave Ninguém se feriu naquele momento E esse foi mais um livramento Que eu recebi Eu gostaria de estar aqui Compartilhando com vocês Realmente Eu estou aqui até agora Pasmo Terço ainda um pouco A gente Depois de passar por um susto desse Foi tudo assim muito rápido E a gente fica assim Meio aturdido Meio perplexo Diante da situação Mas Por um milagre Por uma ação divina Isso só pode ser O camarada Simplesmente Não quis levar Nada meu Ele poderia ter Feito ganho Em cima de mim Porque eu estava A 3, 5 metros de distância Do local Onde ele abordou Aquelas senhoras Elas deram tudo para ele Eu ofereci minha carteira Eu ofereci minha carteira Para ele Ele simplesmente Chegou Passou por mim Depois de ter mandado Voltar Simplesmente Fiquei parado ali Mostrando ali Que estava oferecendo Que era meu para ele Sem oferecer resistência Veio mostrando isso para ele Justamente para o cara Se sentir dono da situação Porque um dos segredos É você Não ficar nervoso Como eu já falei Manter o autocontrole Deixar o bandido Se sentir o dono da situação Entendeu Que aí ele vai se sentir A vontade Seguro Vai fazer o que tem que fazer Mesmo Vai levar o que tem que levar E não vai fazer Nada de mal com você Pelo menos Em via de regra É isso A não ser que seja Uma pessoa muito ruim Perversa Em via de regra Quando a vítima Não apresenta resistência Ele chega Normalmente Vai, leva o carteiro Vai embora E você sai da situação Claro Sem seu celular Sem teu dinheiro Mas com a tua vida E com a sua integridade física Preservadas E sem nenhum arranhão E foi o que aconteceu Comigo E com aquela senhora Saímos ilesos Da situação Porém Ele não quis levar Nada a meu Eu só tenho que agradecer A Deus Tá A Deus Ao Todo Poderoso Ao nosso Senhor Jesus Cristo Por tudo que aconteceu De bom na minha vida Hoje Nessa manhã De 5 de dezembro Lá no Rio de Janeiro Por mais esse livramento Que eu recebi Eu só tenho que agradecer A Deus Por tudo de bom Que ele tem feito por mim Depois De ter me tirado Do aluguel Ainda ter preservado A minha vida Né Dessa pessoa Desse meliante Não ter levado Meu dinheiro Não ter levado Meus documentos Ter levado Minha carteira Né Oferecer tudo Para ele Simplesmente Ele Infelizmente Aquelas senhoras Perderam tudo Que tinham ali Roubar Ele roubou O celular dela Os pertenços dela Mas Por alguma obra É Do destino Do milagre Do sobrenatural De Deus Ele não fez nada Comigo Aprove a Deus Que eu não perdesse Minhas coisas Que o bandido Fosse embora Se ele levar Nada a meu Por isso Que eu quero aqui Oferecer esse vídeo Inclusive em ação De graças Né A tudo que Deus Tem feito de bom Por mim Pela minha vida E compartilhar Mais Esse livramento Esse milagre Essa benção recebida Da parte de Deus Com vocês internautas Que acompanham O nosso trabalho Por meio da TV Cívica Ok Muito obrigado a todos Pela atenção Alessandro Santana Por meio da TV Cívica Uma emissora Serviço do Brasil Desejando a todos Uma excelente tarde Compartilhando com vocês Mais essa grande benção Esse grande livramento Que Deus nos concedeu Muito obrigado Senhor Por mais esse dia de vida Pela saúde Pela integridade física E por todos os livramentos Que o Senhor nos tem dado Até hoje Muito obrigado por tudo Em nome de Jesus Meu Deus É a minha oração Que eu quero aqui fazer Junto com os internautas Que estão ao alcance Na nossa voz Nesse momento Muito obrigado a Deus Muito obrigado Senhor Receba a minha gratidão A nossa gratidão Por mais esse milagre Em nome de Jesus Amém E graças a Deus Fique com Deus Uma boa tarde a todos Alessandro Santana Por meio da TV Cívica Aqui de minha residência Aqui em São Gonçalo Rio de Janeiro Uma emissora Serviço do Brasil Rio de Janeiro Legenda Adriana Zanotto